E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, hoje eu quero trazer para vocês mais um vídeo da nossa série de gambiarras, onde nós mostramos para vocês como fazer coisas aí de tecnologia com o que você já tem na sua casa. E dessa vez você vai aprender a fazer uma antena digital para você encontrar os canais e conseguir assistir os canais na sua TV com coisas que você já tem na sua casa. No caso desse vídeo, você vai aprender como fazer uma antena digital com um carregador, um cabo USB, um cabo da antena e um plugzinho da antena. Então você não vai gastar, em muitos casos, nada ou quase nada para fazer uma antena digital. E quem vai mostrar isso para nós nesse vídeo é o Fábio. Então, é com você aí Fábio. Então pessoal, nesse vídeo você vai precisar de cabo de antena, um pedaço de cabo de antena, um conector para a sua televisão, que você vai colocar juntamente no cabo da antena, fita isolante, alicate para cortar os cabos e um cabo USB velho. Então, no cabo USB, o que você vai ter que fazer? Você vai cortar a ponta do micro USB e vai descascar os fios que tem lá dentro. Você vai notar que tem quatro fios. Desses quatro, você vai usar apenas o fio vermelho e o fio preto. Os outros dois que sobrar, você pode cortar fora e vai deixar somente o preto e o vermelho. Feito isso pessoal, você vai vir no cabo da antena, você vai descascar as duas pontas, até que mostre o cobre que há dentro do cabo da antena. Em uma das pontas, você vai colocar o conector da televisão e vai isolar com fita isolante. E nessa outra ponta, o que você vai fazer? Você vai descascar o fio preto e vermelho do USB. O fio vermelho, você vai emendar no cobre do cabo da antena. E o fio preto, sabe essa hastezinha de ferro que tem em volta aqui, esse aramezinho? Você vai embolar ele um pouco e vai amarrar o fio preto nessa hastezinha de aço que protege o cabo da antena. Feito isso, você vai isolar também com fita isolante, tanto o lado que conecta na televisão, tanto aonde você emendou os fios. E a ponta USB, você vai colocar na sua caixinha de carregador. Agora pessoal, o próximo e último passo. Provavelmente a sua televisão já vai estar configurada para poder acessar os canais. Você vai apenas pegar o cabo que você fez, que a gente acabou de criar, e vai conectar na entrada de antena da sua televisão. A minha televisão já está configurada e assim que eu coloco o cabo, como você pode ver, já dá imagem. Eu manchei aqui por conta de direitos autorais, mas já deu imagem aqui. Você pode ver quando eu removo o cabo, já não há mais sinal. E quando eu coloco o cabo novamente, o sinal volta tranquilamente. E isso é o sinal digital, pessoal. Porque como eu manchei a imagem, não dá para vocês verem, mas só que está em Full HD. Está muito boa a qualidade. Pode ser que vai dar uma quedinha ou outra, mas isso quebra um galho demais. Caso você esteja sem antena nenhuma, você pode fazer isso apenas utilizando um cabo de antena velho, um USB e uma caixinha de carregador. Muito simples. Bom pessoal, então como você viu, não tem segredo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos e também se inscreve no canal. Estou deixando para vocês outros vídeos de gambiarra do nosso amigo Fábio aí na tela. É só clicar e conferir. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.